Olha aí pessoal, apertou viu, olha a escadaria como é que tá, oh maravilha, vamos mostrar de pertinho hein, e aí galera, vamos mostrar de pertinho hein, vamos embora, olha aí ó, diretamente do centro da cidade de Aroeiras viu, sexta-feira tardezinha fazendo as caras compras, é, fomos surpreendidos aí com esse pé da água, e aí galera, é rapaz, agora apertou hein pessoal, Apertou na região, nas proximidades, gado bravo, aquela região de pedra d'água ali, choveu bastante também hoje, e o Paulo do canal não fique parado registrando, mostrando essa maravilha, essa riqueza de chuva, e veja isso ó, vamos registrar hein, vamos registrar galera, oh bem santo do senhor hein, Esse é o Paulo do canal, não fique parado, oh maravilha, muda o clima, muda completamente pessoal, com certeza a partir de amanhã galera, já tão preparando aquele milho, aquele feijão, pra tá plantando hein, terra molhada, estava muito seco, Escassez de alimento para o gado, água, também já tava diminuindo bastante, e a partir de hoje viu, tudo isso muda, muda completamente, tinha muita água na região de vocês? Tinha não, hoje né, mas tava seco, como é que tava? Tava seco, torrada, tava seco, torrada, hoje enche barreira, açude, barragem, Enche tudo, Então é isso daí pessoal, vai chegando por aí, já vai curtindo, e se você registrou aquela chuvada boa aí, na sua região, aquele riacho cheio, transbordando, açude enchendo, manda pra gente que a gente importa viu, Então é isso daí, aquele abração todo especial, vamos juntos viu, vamos embora polo, e aí você menina, tá se molhando? Apertou hein pessoal, agora eu quero saber como é que eu vou, como é que eu vou seguir até o sítio viu, porque não tem previsão, tá esteando não, ó, Fechou mesmo, tá fechado, a previsão é de cair muita chuva ainda, nessa tardezinha, caindo a noite, então aí, a previsão é de cair chuva mesmo, né? E aí chegando, transporte das carnes, feira aqui amanhã, feira no sabadão em Aruê, né? Então a galera aí, já trazendo aqueles boi, pra tá colocando no açougo público, no mercado público, Então é isso daí pessoal, aquele abração todo especial, vem junto hein, vem simbora!